Se a fé se torna viva e a vida é oração, com Jesus eu cumprirei minha missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a você que nos acompanha todas as manhãs pela Rádio Gerais FM. E hoje, dia 22 de abril, em que nos remete historicamente o dia do descobrimento, da descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral em 1500, também nós rezamos por todo o nosso Brasil, a nossa pátria. Convido você a rezarmos a oração de Nossa Senhora da Abadia. Sábado, geralmente é dedicado à Nossa Senhora. E pedindo a ela que nos cubra sempre com seu manto protetor. Nossa Senhora da Abadia, filha dileta de Deus Pai, Mãe de Jesus Cristo, nosso Salvador, eis-me aqui diante de vossa imagem, para consagrar-me inteiramente a vós. Trago-vos, Senhora Mãe, minha vida com meus problemas e dificuldades, meu trabalho, meus sofrimentos, minhas alegrias, minhas lutas e minhas esperanças. Tudo o que tenho e sou, coloco sobre o vosso olhar e proteção. Minha família, minha casa, meus pertences. Ofereço e consagro toda a minha vida com as lutas diárias. Aguardando de vós, ó Mãe Amarosa, a vossa ajuda e consolo. Peço vossa proteção para nunca abandonar a fé católica. Dai-me força para viver de verdade o amor fraterno e assumir minha responsabilidade cristão no mundo. Ó Senhora da Abadia, aceitai-me como filho e guardai-me sob o vosso manto protetor. Amém. Nossa Senhora da Abadia, rogai por nós. Amanhã nós teremos missa lá no santuário, às 9 horas e às 19 horas, presidida pelo reverendíssimo Monsenhor Antônio Severo Alves. Unido em oração daqui, peço a você que também busque, neste tempo favorável, as graças e bênçãos de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deixe permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.